Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Ocorre nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, a missa em homenagem à Nossa Senhora da Estrada, no posto de combustíveis Alegria, localizado na esquina de Itapes. A missa, com previsão de início às 8 horas da noite, será realizada pelo padre Germano, da Pastoral da Rodoviária, em um caminhão capela. A missa, já tradicional na região, reúne diversos motoristas que vão à procura de proteção nas estradas que estão cada vez mais perigosas.